Eu lembro do meu parto, que eu cheguei em um momento que eu estava com 30 horas, sei lá, 20 e poucas horas de trabalho de parto, e eu estava ali vomitando e cagando junto, assim, sabe, no trabalho de parto. Eu falo vomitando. Normal. Sim, a real da maternidade. No trabalho de parto, sentindo muita dor, muita dor, gritando. Aí o Duda falou pra mim, vamos dançar, vamos dançar, vamos colocar uma música, começa a dançar aí, se divertir. E tentar ver isso de uma forma, sabe, menos... Cara, eu e a Giovana... Funcionou? Funcionou? E aí acabou que eu falei assim, então pega na minha maquiagem, agora eu vou maquiar. Pega na maquiagem, já tinha chorado, já tinha estragado tudo, e eu queria fazer um parto. Claro, belíssimo. É, agora você já pôs toda a cagada, literalmente, agora deixa eu dar esse up aqui. Eu e a Giovana, foi mais ou menos isso, a gente estava no hospital, aquela coisa de trabalho de parto. Aí eu... A gente olhou pra cara do outro e a gente começou a rir. É, a gente começou a rir. Foi, a gente teve uma crise de riso.